Olá a todos, meu nome é Miguel Barros, eu estudei na Escola de Soares dos Reis, como vocês, e neste momento trabalho no CERN. Eu gostaria de falar um pouco do meu trabalho aqui no CERN, mas antes é preciso explicar-vos o que é que o CERN faz. O CERN estuda a constituição da matéria e, para fazê-lo, constrói máquinas enormes, a que nós chamamos de aceleradores de partículas, onde ele vai fazer colidir pequenas partículas de matéria, neste caso prótons, para ver como é que elas são constituídas. Essas máquinas, estes aceleradores, necessitam de uma alimentação elétrica, pois o meu trabalho tem a ver com isso. Eu trabalho na construção dessas alimentações elétricas e, mais particularmente, no desenho de placas eletrónicas que fazem parte dessas alimentações. O meu trabalho começa aqui no escritório, no computador, com o desenho ou o projeto dessas placas eletrónicas. Para isso, eu uso um software adequado, um software dedicado a isso, onde eu vou desenhar as placas eletrónicas. Estão aqui a ver um exemplo de uma placa eletrónica desenhada nesse software. Quando ela está pronta, o software vai gerar um conjunto de ficheiros que vão permitir produzir uma placa eletrónica para ser validada, a que nós chamamos de protótipo. Quando essa placa está pronta, está produzida, eu vou testá-la no laboratório. Proponho agora que vamos ao meu laboratório para ver onde é que eu faço o teste das placas eletrónicas. Até já! Olá novamente, como prometido, aqui estamos no meu laboratório. Eu falei-vos de protótipos de placas eletrónicas que nós temos que validar para ter certeza que as placas que eu projetei no meu escritório funcionam como nós queríamos. Está aqui um exemplo de um protótipo de uma placa eletrónica, como vocês podem ver, que é utilizada nas alimentações dos aceleradores de partículas. Esta placa eletrónica tem que ser testada. Nos armários elétricos atrás de mim, há um conjunto de instrumentos que vão permitir medir várias características da placa eletrónica para ter a certeza que ela funciona como previsto. Nós utilizamos, então, estes elementos para fazer, estes instrumentos todos que vocês veem ali, para fazer um conjunto de testes na placa eletrónica. Quando os testes são satisfatórios, os resultados são positivos, então aí podemos dizer que ela está validada e podemos enviá-la para a produção, para produzir várias unidades que vão ser instaladas justamente nas alimentações dos aceleradores. Eu gostava agora de vos mostrar um pouco essas alimentações e a sua utilização, mas para isso temos que ir para uma zona de teste dos aceleradores de partículas e proponho, então, que nos encontremos lá. Até já! Olá novamente! Aqui estamos, desta vez, numa zona de testes onde se testam elementos essenciais dos aceleradores de partículas. São os chamados ímães elétricos. Esses ímães elétricos são alimentados pelas alimentações de que eu vos falei e onde eu vou instalar as minhas placas eletrónicas. Atrás de mim estão dois armários elétricos que constituem uma dessas alimentações. Eu vou-vos mostrar onde é que as placas eletrónicas que eu desenho, que eu projeto, são instaladas. Vamos nos aproximar aqui deste armário e vocês veem aqui um conjunto de placas eletrónicas que estão inseridas no chassi. Uma destas placas eletrónicas é aquela que eu vos mostrei no meu laboratório e que foi projetada por mim. Mas eu falei-vos de ímães elétricos. O que é que são esses ímães elétricos? Atrás de mim vocês vão ver um elemento azul enorme que tem uma extensão de 15 metros. Vou-vos mostrar outra vez, calmamente, para vocês se perceberem da sua extensão. Isto é um dos ímães elétricos que constitui o acelerador de partículas do CERN que se chama LHC. Vocês veem ali, naquela parte, uma data de cabos e tubos que vai permitir ligar este ímã elétrico à instalação elétrica para poder ser testado. É por estas ligações que nós vamos injetar a corrente da minha alimentação. Eu vou-me aproximar para vos mostrar com mais detalhe mas vocês, entretanto, podem ver o tamanho desta zona de teste e a quantidade de equipamentos que aqui está instalada. Equipamentos hidráulicos, equipamentos criogénicos e elétricos. Chegamos-nos aqui mais perto do ímã, já estamos a vê-lo aqui e vemos que no fim do ímã há um conjunto de cabos e tubos que vão-me aproximar. Vocês veem aqui, nomeadamente, cabos elétricos onde vai ser transportada a corrente elétrica das minhas alimentações para o ímã. Como curiosidade, vou-vos também mostrar lá atrás aquela estrutura cor de laranja. Trata-se de um robô para transportar os ímães. Ele foi desenhado de propósito para isso e é controlado à distância e transporta os ímães para este suporte amarelo e pousa-o ali para ser testado. Bom, era tudo o que eu tinha para vos mostrar. Espero que tenham gostado. Foi um prazer fazer esta apresentação e até uma próxima.